Calil Gibran, a tempestade, 1920, Satanás Padre Saman era profundamente conhecedor de súditos espirituais e teológicos, versados nos segredos do pecado venial e mortal, e uma autoridade sobre os mistérios do paraíso, inferno e purgatório. Sua tarefa era percorrer as aldeias do norte do Líbano, pregando ao povo, curando almas do mal, e alertando os homens contra a perseguição de Satanás, a quem o Padre Saman, dia e noite, lutou incansavelmente. Os camponeses o respeitavam e o reverenciavam, e estavam sempre dispostos a pagar por seus conselhos e orações com moedas de ouro e prata. E em cada coleção, eles traziam os melhores frutos de seu trabalho. Em uma noite de outono, quando o Padre Saman foi para sua aldeia solitária, através de um local desolado no meio de vales e colinas, ele ouviu um grito angustiante do lado da estrada. Ele parou, olhou na direção de onde veio a chamada e viu um homem nu, deitado no chão. Sangue jorrou das feridas profundas em sua cabeça e peito enquanto ele gemia e implorava por ajuda. Me salve! Me ajuda! Tenha misericórdia de mim, estou morrendo! Padre Saman olhou, perplexo, para o homem caído, dizendo, este homem deve ser um ladrão. Certamente ele tentou agredir um viajante e falhou, ele é agonizante e, se ele morreu em meus braços, eu serei responsabilizado por sua morte. Assim, pensando, ele seguiu seu caminho, mas ele não tinha mais um moribundo parou seus passos gritando. Não me abandone, não me abandone, não me abandone, você me conhece e eu te conheço e morrerei se você não me ajudar. O pai então parou e empalideceu com o pensamento de que ele estava negando uma ajuda, e com os lábios trêmulos ele disse a si mesmo, ele deve ser, sem dúvida, um dos loucos da floresta. A aparência de suas feridas faz meu coração tremer, o que eu vou fazer? Como posso ajudá-lo? Um médico de almas não cura corpos. E o pai se afastou, mas quando ele deu alguns passos, o moribundo soltou um gemido que moveria o coração mais duro. O pai parou novamente e ouviu o homem ferido dizer, com um suspiro. Aproxime-se. Aproxime-se, porque somos amigos há muito tempo. Você é o padre Saman, o bom pastor, e eu não sou nem um louco nem um ladrão. Venha para o meu lado e eu lhe direi quem eu sou. Padre Saman se aproximou do homem, inclinou-se, e olhou para ele atentamente. Mas ele viu apenas um rosto estranho, um rosto cheio de cantrests, ele viu inteligência e mal, feiura e beleza, perversidade e ternura. De pé, ele pulou para trás exclamando. Quem é você? Eu nunca vi você na minha vida. E o moribundo, com uma voz fraca, disse. Não desconfie de mim, pai, que tem sido amigos há muito tempo. Levante-me e me leve para o córrego e lave minhas feridas. Quem é você? Diga-me, pois eu não te reconheço ou me lembro de ter visto você. E o homem respondeu com um viouze moribundo. Você me conhece muito bem. Você já me viu mil vezes, você fala de mim o dia todo e eu sou mais querido por você do que sua própria vida. Mas o padre Saman, sem reconhecê-lo, respondeu, irritado, você é um impostor e um mentiroso. Um moribundo deve dizer a verdade. Nunca vi seu rosto maligno em toda a minha vida. Diga-me quem você ou eu vou deixá-lo morrer. E o homem ferido, movendo-se laboriosamente, olhou nos olhos do padre e com um sorriso significativo no lábio, disse-lhe com uma voz calma, profunda e suave. Eu sou Satanás. Ouvindo a palavra terrível, o padre Saman deu um grito tão alto que balançou os cantos mais distantes do vale, e, com os olhos cheios de medo, ele olhou novamente para o homem ferido. O padre Saman reconheceu que sua figura e suas feridas, coincidirão com a figura e feridas de Satanás pintadas em um pano pendurado na parede de uma igreja da aldeia, rearquivando o julgamento final. Então, ele exclamou trêmulo. Deus revelou seu rosto para mim e me mostrou sua figura infernal para alimentar meu ódio por você. Droga, você é para sempre. As ovelhas doentes devem ser abatidas pelo pastor para que não infectem o rebanho. E o diabo respondeu, impacientemente. Não se aprecie, pai, para perder seu tempo proferindo palavras vãs. Venha e cure minhas feridas antes que a vida escape do meu corpo. Mas o padre lhe disse, As mãos que oferecem sacrifícios a Deus não serão manchadas tocando um corpo feito das secreções do inferno. Você deve morrer amaldiçoado pelas línguas dos tempos, pelos lábios da humanidade, pois você é um inimigo do homem e é uma intenção confessada destruir toda a virtude. Satanás se movia em angústia, inclinou-se sobre um cotovelo, e, com dificuldade, levantou-se e respondeu. Você não sabe o que está dizendo, nem entende o crime que cometeu contra mim mesmo. Eu sou a razão de ser do seu bem-estar e da sua felicidade. Você despreza meus benefícios e nega meus méritos enquanto vive na minha sombra. Minha existência não é a justificativa para a sua profissão, e meu nome que dá sentido à sua vida. Que outra profissão você abraçaria se o destino decretasse minha morte e o vento espalhasse meu nome? Há 25 anos, você tem percorrido essas aldeias para alertar os homens sobre as armadilhas e eles compram sua pregação com dinheiro e com os frutos de seus campos. O que mais eles compram de você, amanhã, sabendo que seu inimigo, o diabo, morreu e que estão livres de sua maldição? Você não sabe, em toda a sua ciência, que quando a causa desaparece, as consequências desaparecem. Também. Como, então, você vai aceitar que eu morrer se você vai perder sua posição e o pão de sua família? Satanás ficou em silêncio. E as características de seu rosto já não expressava tréplica, mas confiança. Depois, ele falou novamente. Ouça-me, ó impertinente ingênuo, e eu vou mostrar-lhe a verdade que liga meu destino ao seu. Na primeira hora de sua existência, o homem, em pé em frente ao sol, estendeu os braços e exclamou. Por trás das estrelas está um Deus poderoso que ama o bem. Então, virando as costas, ele viu sua sombra no chão e gritou, nas profundezas da terra há um demônio perverso, adorador do mal. E o homem voltou para sua gruta murmurando. Estou entre dois deuses terríveis, um é meu protetor e o outro meu inimigo. E durante séculos, o homem sentiu dominado por ambas as forças, um bom, que ele abençoou, e um ruim, que ele amaldiçoou. Depois, os sacerdotes aparecerão. E esta é a história de sua aparência, ouve, no primeiro. Tribo formada na terra, um homem chamado Laos, que era inteligente, mas cheio de preconceitos. Ele odiava o trabalho manual que era vivido naquela época, e muitas vezes tinha que dormir de estômago vazio. Numa noite de verão, quando os homens das tribos estavam reunidos em torno do chefe, conversando enquanto descansavam, um deles de repente se levantou no meio da assembleia, levantou os braços para o céu e, colocando em sua voz toda a emoção que podia fingir, disse piedosamente. Posternai meus irmãos e reze, pois o Deus das trevas está atacando o Deus incandescente da noite. E se o primeiro ganhar, morreremos, mas se o segundo triunfar, então viveremos. Reze para que o Deus da lua supere. E Laos continuou a falar até que a lua voltou ao seu brilho natural. E os presentes ficaram espantados e expressaram sua alegria com danças e canções. E o chefe da tribo disse a Laos. Você conseguiu esta noite, o que nenhum mortal conseguiu diante de você. E você descobriu os segredos do universo que ninguém entre nós conhecia. Regozije-se, pois a partir de hoje você será o segundo onibre da tribo depois de mim. Eu sou o mais forte e o mais corajoso, e você é o mais culto e o mais sábio. Você será, portanto, o intermediário entre os deuses e eu, e você vai me revelar seus segredos e me ensinar o que eu deveria fazer, a fim de merecer sua aprovação e sua benevolência. Tudo o que os deuses me revelarão em meus sonhos, respondeu Laos, eu vou revelá-lo quando eu acordar. Serei eu a interceder entre os deuses e você. O chefe, satisfeito, presenteou Laos com dois cavalos, sete bois, setenta acordeiros e setenta ovelhas. E ele lhe disse, os homens da tribo construíram uma casa igual a minha e lhe oferecerão, de cada colheita, uma parte dos frutos reunidos. Mas diga-me quem é aquele do mal, quem se atreve a atacar o Deus brilhante? É o diabo, respondeu Laos, o maior inimigo do homem, a força que desvia o ímpeto do furacão para nossas casas, aquela que ordena secar nossas plantações e enferma nossos rebanhos, aquele que se alegra com nossa infelicidade e está triste por nossas alegrias. Precisamos estudar suas intenções e táticas para evitar suas maldições e frustrar suas artimanhas. O chefe inclinou a cabeça sobre a equipe e sussurrou. Eu sei agora o que eu não sabia e os homens também saberão o que eu sei e honrá-lo. Laos, porque você nos revelou o mistério do nosso terrível inimigo e nos ensinou a combatê-lo. E Laos voltou para sua tenda, exultante por sua habilidade e imaginação, enquanto o chefe e os homens passavam por uma noite povoada de pesadelos. Assim apareceram os sacerdotes no mundo, e minha existência foi a causa de sua aparência. Laos foi o primeiro a fazer da luta contra mim uma profissão. Mais tarde, essa profissão evoluiu e progrediu para se tornar arte sutil e sagrada que apenas espíritos maduros, almas nobres, corações puros e imaginação amplas e abração. Em todas as cidades que nasceram, meu nome era o centro de organizações religiosas, culturais, artísticas e filosóficas. Construí mosteiros e eremitérios em fundações do medo, e fundei tavernas e bordés sobre alegria e luxúria. Eu sou o pai e a mãe do pecado. Você quer que o pecado morra com a minha morte? Você aceita que eu morra nesta solidão? Você quer quebrar os laços que existem entre você e eu? É curioso que eu me esforce para mostrar-lhe uma verdade que você sabe melhor do que eu, e que é mais útil aos seus interesses do que aos meus. Agora faça o que quiser. Coloque-me em suas costas e me leve para casa e que ur minhas feridas, ou deixe-me agonizar e morrer aqui. Enquanto Satanás falava, Padre Saman esfregou as mãos em agitação. Depois, com uma voz balbuciante como se se desculpasse, ele disse, Eu sei agora o que eu ignorei uma hora atrás, perdoar, então, minha ingenuidade. Eu sei que você está no mundo para tentar, e a tentação é até que ponto Deus determina o valor das almas. Eu sei, agora, que se você morrer, a tentação morrerá e as forças que obrigam o homem a ser prudente e a orar, rápido e a adoração desaparecerão com você. Você deve viver, porque sem você, os homens vão parar de temer o inferno e afundar no vício. Sua vida é, portanto, necessária para a salvação da humanidade, e sacrificarei meu ódio por você no altar do meu amor pelos homens. Satanás explodiu rindo que sacudiu o chão. Como você é inteligente, Padre? Ele disse, E que conhecimento você tem da teologia? Você encontrou, com o poder de sua inteligência, um fim à minha existência que eu mesmo ignorei. Agora entendemos ambos, nossa necessidade mútua. Aproxime-se, meu irmão. A escuridão está cobrindo o campo e metade do meu sangue escapou sobre as areias deste vale e, a menos que você me ajude, nada permanecerá de mim além dos restos do meu corpo quebrados pela morte. Padre Samana então arregaçou as mangas de seu hábito, aproximou-se de Satanás e levou-o de costas em direção à casa. No meio desses vales silenciosos cobertos pelo véu da escuridão, Padre Samana ele caminhou dobrado pelo peso de sua carga. Sua batina preta e longas barbas foram espalhadas com sangue derramando sobre ele, mas ele andou animadamente, seus lábios fervorosamente murmurando uma oração pela vida de Satanás moribundo. Conheça a si mesmo. Salim e Fendiliaibes, em uma noite chuvosa em Beirute, meditou com base em Sócrates, conheça a si mesmo. Sim, disse ele, esta é a chave e a base de todo o conhecimento. Preciso me conhecer. E levantando-se, ele ficou em frente a um espelho enorme e, depois de contemplar-se longamente, começou a listar suas características. Eu sou de baixa estatura. Assim como Napoleão e Vitor Hugo. Eu tenho uma testa estreita. Assim como Sócrates e Spinoza. Eu sou careca. Isso é Shakespeare. Eu tenho um nariz grande e aquilino. Assim como Savonarola, Voltaire e George Washington. Tenho olhos melancólicos. Assim como os de Paulo, o apóstolo e Nietzsche. Eu tenho lábios grossos. Assim como os de Aníbal e Marco Antônio. Depois de listar dezenas de características semelhantes, Salim concluiu. É minha personalidade. É a minha verdade. Eu sou um conjunto de qualidades que distinguiu o grande homem desde o início da história. Um homem tão talentoso pode não conseguir algo grande neste mundo. Uma hora depois, nosso herói estava dormindo vestido, na cama desfeito e seu ronco, mais do que o sopro de um ser humano, parecia o barulho de um minho. Escravidão. Os homens são escravos da vida, e é uma escravidão que enche seus dias de miséria e desespero, e inunda suas noites com lágrimas e angústia. Sete mil anos se passaram desde o dia do meu primeiro nascimento, e desde aquele dia eu testemunhei os escravos da vida, arrastando suas algemas pesadas. Viajei pelo leste e oeste da terra, e entrei na luz e na sombra da vida. Eu vi as procissões da civilização movendo-se da luz para a escuridão, e cada uma foi arrastada para o inferno por almas humilhadas, dobradas sob o jugo da escravidão. Os poderosos são reprimidos e subjugados, e os fiéis ajoelham-se adorando ídolos. Segui o homem da Babilônia até o Cairo, de Endura Bagdá e observei os traços de suas correntes na areia. Ouvi os tristes ecos dos séculos em mudança, repetidos pelas pradarias e vales eternos. Visitei templos e ólteres e entrei em palácios, e sentei-me diante dos tronos. E eu vi o aprendiz ser um escravo do artesão, e o artesão ser um escravo do imperador, e o empregador ser um escravo do soldado, e o soldado ser um escravo do governador, e o governador ser um escravo do rei, e o rei ser um escravo do padre, e o padre ser um escravo do ídolo. E o ídolo não é nada além de terra modelada por Satanás e erguida em uma pilha de crânios. Entrei nas mansões dos ricos, e visitei as cabanas dos pobres. Encontrei o bebê mamando do peito de sua mãe o leite da escravidão, e as crianças aprendendo submissão com o alfabeto. Acompanhei os séculos das margens do Ganges até as margens do Eufrates, da boca do Nilo para as planícies de Assíria, das areias de Atenas para as igrejas de Roma, dos subúrbios de Constantinopla aos palácios de Alexandria. No entanto, vi a escravidão se mover acima de tudo, em uma glória ouça e majestuosa procissão de ignorância. Eu vi pessoas sacrificando jovens e donzelas aos pés do ídolo, chamando-o de rei, queima de incenso diante de sua imagem, e chamando-o de profeta, ajoelhando-se e adorando-o, e chamando-o de lei, lutando e morrendo por ele, e chamando-o de sombra de Deus na terra, destruir e demolir casas e instituições por sua causa, e chamá-lo de fraternidade, lutando e roubando e trabalhando para ele, e chamando-o de fortuna e felicidade, emiatando para ele, e chamando-o de igualdade. Tem vários nomes, mas uma realidade. Tem muitas aparências, mas é feito de um único elemento. Na verdade, é um mal eterno legado por cada geração ao seu sucessor. Encontrei a escravidão cega, que liga o presente das pessoas ao passado de seus pais, e os incita a ceder às suas tradições e costumes colocando espíritos idosos dentro dos novos corpos. Encontrei a escravidão muda, que liga a vida de um homem a uma esposa que odeia, e coloca o corpo de uma mulher na cama de um marido odiado, devitalizando ambas as vidas espiritualmente. Encontrei a escravidão surda, que sufoca a alma e o coração, dando ao homem apenas o eco vazio de uma voz, e a sombra lamentável de um corpo. Encontrei a escravidão maca, que coloca o pescoço do homem sob o domínio do tirano e suje corpos fortes e mentes fracas para as crianças da ganância para serem usadas como um instrumento de seu poder. Encontrei a escravidão cruel, que desce com o espírito do bebê desde o firmamento amplo até o lar da miséria, onde a necessidade vive ao lado da ignorância, e a humilhação risaida ao lado do desespero. E as crianças crescem miseráveis, vivem como criminosos, e morrem como seres desprezados e rejeitados inexistentes. Encontrei a escravidão sutil, que nomeia as coisas de forma diferente, chamando a inteligência para a astúcia, e vazio para a sabedoria, e fraqueza à ternura, e covardia para uma rejeição firme. Encontrei a escravidão distorcida, que faz a língua do fraco se mover com medo, e falar sem sentimento, e eles fingem estar me dizendo seu apelo, mas eles são como sacos vazios que até mesmo uma criança pode dobrar e pendurar. Encontrei a escravidão submissa que induz uma nação a cumprir as leis e regras de outra nação, e a submissão está aumentando a cada dia. Encontrei a escravidão perpétua, que coroa os filhos dos manarcas como reis, sem oferecer consideração por mérito. Encontrei a escravidão negra, que marca para sempre os filhos de criminosos com semelhança e infortúnio. Ao contemplarmos a escravidão, vemos que ela possui os poderes cruéis de continuação e contágio. Quando me cansei de seguir atrás das siglas dissolutos e me cansei de assistir procissões de pessoas apedrejadas, caminhei sozinha pelo vale da sombra da vida, onde o passado tenta se esconder atrás da culpa, e a alma do futuro recua e descansa por muito tempo. Lá, à beira do rio de sangue e lágrimas que rastejou como uma víbora venenosa e se contorcia como os sonhos de um criminoso, ouvi o sussurro assustado do fantasma dos escravos, e contemplou o nada. Quando a meia-noite chegou e os espíritos emergiram de seus esconderijos, Eu vi um espectro cadavérico e agonizante cair de joelhos, contemplando a lua. Eu me aproximei dizendo Qual é o seu nome? Meu nome é Liberdade, respondeu esta terrível sombra de um cadáver. Onde estão seus filhos? Eu perguntei E Liberdade, chorosa e fraca, engasgou Um morreu crucificado, outro morreu insano, e o terceiro ainda não nasceu Ele mancava, ainda falava, mas as lágrimas nos meus olhos e os gritos no meu coração não me impediram de ver ou ouvir Veneno doce Em uma manhã de outono, que no norte do Líbano tem um esplendor incomparável, Os moradores de Tala se reuniram na praça da igreja para comentar sobre a repentina jornada de Fershaal que, Abandonando sua jovem esposa, saiu com uma direção desconhecida Fershaal era o líder da aldeia Ele herdou sua primazia de seu avô e pai É, embora jovem, havia nele uma superioridade que prevaleceu Quando ele se casou com Susan Barabat todos disseram, que felicidade Ele conseguiu, com menos de 30 anos de idade, tudo o que um homem poderia desejar deste mundo Mas, naquela manhã, quando se lembraram dele, os habitantes de Tula, que sabiam que Fers tinha juntado todo o seu dinheiro antes de montar seu cavalo e deixar a aldeia sem desistir de ninguém Ficaram perplexos e começaram a procurar as razões que poderiam ter levado um homem como ele a abandonar seu povo de repente Sua esposa, sua casa, seus campos e vinhedos No norte do Líbano, a vida se assemelha mais ao socialismo do que a qualquer outro sistema Todos compartilham as alegrias e tristezas da vida, guiados por instintos simples e sinceros E eles enfrentam, juntos, todos os eventos importantes Foi por isso que os habitantes de Tula abandonaram suas tarefas diárias e se reuniram perto da igreja Enquanto falavam, viram o padre Estaban, paroco da cidade, aproximando-se, com a cabeça para baixo e o rosto sombrio Eles o receberam com olhares questionando Não me faça perguntas, ele disse, finalmente Tudo o que eu sei é o seguinte Fers veio bater na minha porta antes do amanhecer Seu rosto foi marcado por tristeza quando ele me disse Eu vim para dizer adeus, pai Estou indo além do mar e nunca mais voltarei para este país Depois, ele me entregou uma carta ao seu amigo Najib Malik e me pediu para entregá-la pessoalmente Feito isso, ele pulou em seu cavalo e desapareceu antes que ele pudesse perguntar-lhe qualquer coisa Alguém supus, sem dúvida, a carta explica os apelidos da viagem, já que Najib era o seu melhor amigo Outro perguntou, você viu sua esposa, padre? Eu a visitei depois das orações matinais, respondeu o pai Encontrei-a sentada ao lado da janela Ele olhou para a distância, com olhos vidrados, como se tivesse perdido a cabeça Quando eu a questionei, ela torceu a cabeça e murmurou, eu não sei Não sei, e ele caiu em prantos como uma criatura De repente, um tiro de revólver foi ouvido e todos tremerão E então eles ouviram os gritos de uma mulher Os moradores ficaram atordoados por um momento, e imediatamente correram na direção do local onde o tiro soou Quando chegaram perto da casa de Fers-Raal, viram Najib Malik caído no chão, com sangue jorrando de seu corpo A poucos passos dele, Susan, esposa de Fers-Raal, puxou o cabelo e gemeu Ele cometeu suicídio Ele cometeu suicídio As pessoas pararam com medo O pai viu, na mão dos infelizes, a carta que ele lhe deu Amanhã, ele pegou de volta e colocá-lo discretamente em seu bolso Eles então levaram o corpo do homem-bomba e o levaram para a casa de sua mãe Que ao ver o cadáver de seu único filho, perdeu o sentido As mulheres estavam cuidando da Susan, que estava meio morta Quando o padre Stephen voltou para casa, ele fechou a porta, colocou os óculos, e abriu a carta lendo com uma voz trêmula Najib, meu irmão, eu deixo esta cidade porque minha presença nela é uma causa de infelicidade para você, para minha esposa e para mim Sei que é nobre demais para trair seu amigo e vizinho Sei que Susan, minha esposa, é pura e incapaz de cometer um pecado Mas eu sei, também, que o amor que liga seu coração ao dela é mais forte que suas vontades Você não pode pará-lo, assim como você não pode parar o curso do Rio Kadissa Somos amigos, Najib, desde que éramos pequenos E eu gostaria que você continue a pensar em mim como você fez até agora E se você conhecer Susan, diga a ela que eu a amo e que eu não a sensiá-la Diga a ela que sentiu pena dela Quando, à noite, eu a vi ajoelhada diante da imagem de Jesus, orando e chorando Nada é tão cruel quanto o destino de uma mulher que ama um homem Enquanto ela deve viver com aquele a quem ele deve amor Ele queria manter-se fiel às suas obrigações, mas não conseguia silenciar suas obrigações Sentimentos É por isso que eu me mudo para terras distantes de onde eu nunca vou voltar Não desejo continuar a ser Um obstáculo no caminho de sua felicidade Finalmente, peço-lhe, amigo e irmão, para ser fiel à Susan e protegê-la até o fim Ela sacrificou tudo Para o seu bem E permaneça, Najib, como eu te conheço, nobre Cora, alma alta E que Deus te proteja Tarifas Raal Padre Stephen dobrou a carta e devolveu-a ao bolso com ar ausente Ele sentiu que algo estava vindo para ele e escapou Então, ele levantou-se agitado, como se tivesse descoberto um terrível segredo escondido atrás de aparências inocentes E ele gritou Extraordinário foi sua astúcia, ó, Ferz Raal Você sabia como matar seu amigo sem manchar suas mãos Com seu sangue Você enviou o veneno misturado com mel E quando ele dirigiu o revólver contra seu próprio peito Sua mão guiou sua mão e sua vontade dominou sua vontade Mortal é sua astúcia, ó Ferz Raal E o padre Stephen virou as costas acariciando suas barbas Seu rosto marcado por uma careta amarga Do centro da aldeia, os lamentos das mulheres chegaram a ela Dentes deteriorados Havia um dente deteriorado na minha boca Era um dente astuto e maligno Ficava parado o dia todo e só começava a incomodar e doer à noite Quando dentistas dormiam e as farmácias estavam fechadas Um dia, perdi a paciência, procurei um dentista e disse Por favor, liberte-me deste dente hipócrita Seria tolice arrancar um dente que possamos tratar O dentista se opus E ele começou a raspar, limpar e desinfetar Quando o dente estava livre de cárie O dentista selou-o e orgulhosamente declarou Este dente é, agora, mais sólido que os outros Acreditei nas palavras dele Enchi as mãos com dinheiro E me aposentei satisfeito Mas uma semana depois O maldito dente me atormentou novamente Procurei outro dentista e disse Puxe este dente sem discutir Porque o sofrimento é diferente de ver sofrer O dentista arrancou o dente Foi uma hora terrível, mas benéfica O dentista, examinando o dente, disse Ele fez bem em extraí-lo A cárie tinha chegado às raízes Não havia como recuperá-lo E eu dormia em paz Naquela noite e todas as noites que se seguiram Na boca do ser que chamamos de humanidade Também há dentes deteriorados E as cavidades já chegaram às raízes Mas a humanidade não as arranca Ele prefere tratá-los e limpá-los e selá-los com ouro brilhante Quantos dentistas estão ocupados tratando os dentes da humanidade E quantas pessoas doentes se entregam a esses médicos E eles sofrem e resistem Apenas para morrer E a nação que enfraquece e morre Não ressuscita para narrar sua doença ao mundo Nem para falar da ineficácia dos remédios sociais Que a trouxeram para o túmulo Na boca das nações orientais Também há dentes deteriorados, sujos e nauseantes Nossos dentistas tentam preenchê-los Mas esses dentes não vão sarar É necessário iniciá-los Para nações que têm dentes deteriorados Têm estômagos fracos Quem quiser ver os dentes deteriorados De uma nação oriental Visite suas escolas Onde as crianças de hoje estão se preparando Para serem os homens e mulheres do amanhã Visite os tribunais e testemunhe os atos fraudulentos e corruptos Daqueles que devem fazer justiça Você vai ver como eles zumbam dos sentimentos e pensamentos de homens simples Assim como o gato zumba do rato Visite as casas dos ricos Onde a vaidade, a falsidade e a hipocrisia reinam E lembre-se de visitar, também, as favelas miseráveis Onde o medo, a ignorância, a inveja e a covardia habitam Depois, visite dentistas com dedos habilidosos Possuidores de instrumentos delicados Panaceias e sedativos Aqueles que passam seus dias preenchendo as cavidades Dos dentes podres da nação para disfarçar cavidades Conversei com aqueles reformadores Que se apresentam como inteligência da Síria E organizam sociedades e promovem conferências E fazem pronunciamentos Quando você ouvi-los falar Você vai ouvir melodias que Talvez, soam mais sublimes Do que a reconfortante da pedra do miínho E mais solene do que o barulho dos sapos Em uma noite de verão Quando você diz a eles Que a nação Síria Morde seu pão com dentes Deteriorados e que cada pedaço Mastigado e misturado com saliva infectada Adoece o estômago da nação Eles responderão Sim, mas estamos procurando Precisamente Drogas modernas e os medicamentos mais eficazes E se eles foram perguntados E o que você acha de extração? Eles vão rir do interrogador Já que ele não estudou a nobre ciência da odontologia E se eles insistem em perguntar Eles ficam com raiva e Afastando-se Eles vão dizer Quantas pessoas ignorantes neste mundo E como desconfortável sua ignorância Oh, noite Oh, noite de amantes Poetas e quentors E oh, noite de fantasmas Almas e sambras Oh, noite de desejo De desejos e o saudade Oh, gigante de pé Entre as nuvens anãs do oeste E as fadas do amanhecer Empunhando a espada do terror Coroada pela lua Vestida em silêncio Olhando com mil olhos Para a profundidade da vida Ouvindo com mil ouvidos Os gímidos da morte e aniquilação Você é a escuridão Que nos faz ver as luzes do céu Enquanto o dia é uma luz Que nos envolve na escuridão da terra Você é uma esperança Que abre nossos olhos Para a majestade do infinito Enquanto o dia é um presunção Que nos transforma em cegos Em um mundo de quantidades e medidas Você é a quietude Que revela segredos Para as almas despertadas Nos espaços celestes Enquanto o dia é uma série De ruídos que perturbam as almas Perdidas Entre seus propósitos E seus desejos Você é o justo Que une Sob as asas do sono Os sonhos dos fracos E as aspirações do poderoso E você é o benfeitor Que fecha com seus dedos invisíveis As pálpebras dos infelizes E leva seus corações A um mundo menos cruel Do que este mundo Entre as dobras De seus vestidos azuis Os amantes exalam seus suspiros E aos seus pés cobertos de mar Os solitários derramam Suas lágrimas E em suas mãos Perfumadas com o aroma dos vales Os exilados depositam Os gêmidos de sua paixão E sua nostalgia Você é o companheiro De amantes e exilados Você é o conforto Dos solitários e abandonados Em sua sombra Vaguei as almas dos poetas E em seu caminho Desperte os corações Dos profetas E a sabedoria dos pensadores Toma forma Quando minha alma Se cansou dos homens E dos meus olhos De contemplar o rosto do dia Eu me mudei Para um lugar distante Onde as sambras Dos tempos passados Dormem Lá Parei em frente A uma presença escura Cavalgando milhares de metros Acima do chão E seus vales e montanhas E eu olhava para os olhos da sombra E podia ouvir o bater de asas invisíveis E sentir as caricias do silêncio E superar o medo do escuro Lá eu vi você Ó noite Gigantesco e belo fantasma Suspenso entre a terra e o céu Velado por nuvens Envolto em proximidade Rindo do dia Rindo do sol Zumbando dos escravos em vigília Na frente dos ídolos adormecidos Eu vi você Tirar sarro dos res Que dormiam envoltos em seda E contemplam com fúria Os rostos dos criminosos Balançando as crianças Em seu berço E sorrindo para as lágrimas Dos amantes Erguendo almas nobres Para o céu E esmagando almas mesquinhas Sob seus pés Eu vi você Ó noite E você me viu E você estava Em sua majestade terrível Um pai para mim E eu estava Na minha sonhos Uma criança para você E não havia mais véus entre nós E você me confessou Seus segredos e intenções E eu revelei a você Minhas aspirações Zé E quando o temível Seu rosto foi transformado Em geleia Macio como o murmúrio De flores E meus medos Deu lugar a uma doce Segurança Como a confiança Dos pássaros Você me levantou Até você Você me colocou De joelhos E ensinou Meus olhos a ver Meus ouvidos a ouvir Meus lábios a falar E você E você E você Ensinou Meu coração A amar O que os homens Odeiam E odiar O que amam Então você Tocou Meus pensamentos Com as mãos Tis E meus pensamentos São agora Como um rio Poderoso Que corre Cantando E arrastando Tudo Velho E tudo Morto Então você Beijou Minha alma E minha alma Pegou fogo E é como Uma chama Que queima Tudo Seco E eu te Acompanhei Ó noite E segui você Até que eu Me parecia Com você E minhas Inclinações Misturadas Com as suas E eu te Amei Até que meu ser Se tornou Uma pequena Réplica De você E na minha Alma sombria Há estrelas Luminosas Que a paixão Se espalha Ao anoitecer E no meu coração Há uma lua Que ilumina A procissão Dos meus sonhos E em minha Alma vigilante Há uma quietude Que revela Os segredos Dos amantes E repete O eco Das orações Dos fiéis E ao redor Da minha cabeça Um anel Mágico Rasgado Pelo chocalho Dos moribundos E restaurado Pela canção Dos trovadores Eu sou como você Oh Noite E o que os homens Da minha pretensão Pensam Eles ponto Que se comparam Ao fogo Quando querem Se exaltar Sou como você E ambos Somos acusados De ser o que não somos Eu sou como você Mesmo que o pôr do sol Não me coroe Com suas nuvens Douradas Sou como você Mesmo que não esteja Envolta Pela via láctea Sou uma noite Espelhada Longa Parada Trêmula E vibrante E minha escuridão Não tem começo E minha profundidade Não tem fim Quando as almas Se erguem Vangloriando-se Da luz De suas alegrias Minha alma Está coberta Felizmente Com a escuridão De sua alegria Eu sou como você Ó noite E meu amanhã Só chegará Quando o tempo Acabar O estrangeiro A Páscoa Chegou E Melhor do que Todos os sinais As multidões Alegras Anunciaram isso Cifrão Olo E melancólico Eu me afasto Da multidão Penso No filho do homem Que nasceu E viveu Na miséria E morreu Crucificado Penso Naquele fogo Divino Que o espírito Acendeu Em uma pequena Aldeia E que sobreviveu Aos séculos E colocou Sua marca Em todas As civilizações No parque Deserto Um homem Também Sozinho Parecia Estar esperando Por mim Ele sentou-se Ao meu lado E começou A desenhar Figuras Misteriosas Na areia Suas roupas Eram modestas Mas de sua presença Emanava uma grandeza Inexprimível O senhor Talvez É um estrangeiro Perguntei-lhe com simpatia Eu sou um estrangeiro Nesta cidade E em todas as cidades Mas nas férias O estranho Esquece a amargura Do exílio E se permite Ser consolado Pelo afeto De corações Abertos Eu sou ainda Mais estrangeiro Hoje em dia Do que em qualquer Outro E ele dirigiu Um olhar Para o céu Sonhador Como se olhando Na vida Após a morte Uma pátria Desconhecida Olhei para ele De novo E disse Parece-me Que o senhor Precisa de ajuda Ele não aceitaria O meu Sim Preciso de ajuda Mas minha necessidade Não é por dinheiro Respondeu ele E o que você precisa? Preciso de um casaco Preciso de um lugar Para descansar Minha cabeça Mas Se você aceitar Meu dinheiro Você será capaz De ficar em um hotel Eu já fui a todos Os hotéis E nenhum Me aceitou Bati em todas As portas Sem encontrar Um amigo Venha comigo Então Ele vai passar A noite Na minha casa Mil vezes Eu bati Na sua porta Mas você Nunca abriu Para mim E agora Se soubesse Quem eu sou Não me convidaria E quem é o senhor? Sou eu Quem destrói O que os séculos Estabeleceram Eu sou o furacão Que arranca As raízes secas Sou eu Quem traz Justiça E piedade Ao mundo Ele disse Isso E levantou-se Ele era De grande Estatura E sua voz Profunda Como a noite Evocava O som Da tempestade Depois Seu rosto Se iluminou Ele esticou Os braços E vi Nas mãos Vestígios De feridas Eu me joguei Aos pés Dele Balbuciando Jesus O Nazareno E eu O ouvi dizer O mundo Celebra Em meu nome As tradições Que os séculos Teceram Ao meu redor Mas eu Continuo Um estrangeiro Viajando O universo E passando Pelos séculos Sem encontrar Entre os Povos Quem entende A minha Verdade Raposas Tem suas Tacas E pássaros Do céu Tem ninhos Mas o filho Do homem Não tem lugar Para reviver Sua cabeça Quando levantei Os olhos Não vi nada Além de uma Coluna De incenso E eu ouvi O eco De uma canção Vindo de mim Da eternidade Os gigantes Aquele que escreve Com tinta Não é como Aquele que escreve Com sangue Do coração E o silêncio Que produz Tédio É diferente Do silêncio Que nasce Da dor Busquei Refúgio Em silêncio Porque os Ouvidos Da humanidade Estavam Fechados Ao sussurro Dos fracos E eles Solvem O tumulto Do abismo E é mais Prudente Que os Fracos Permaneçam Em silêncio Diante Das forças Tempestuosas Da vida Aqueles Que tem Canhões Por voz E bombas Por palavras Vivemos Em uma era Cujas Pequenas Ações São maiores Que as Maiores Do passado Os valores E problemas Que monopolizam Corações E pensamentos Estão Na escuridão Sonhos Antigos Desaparecem Como névoa E são Substituídos Por gigantes Que caminham Como tempestades Se movem Como o mar E respiram Como vulcões E qual será O destino Do mundo Quando os Gigantes Acabarem Com a guerra O camponês Voltará Para semear Sementes Onde a Morte Seme Ou Esqueletos Será Que o Pastor Levará Seu Rebanho Para as Pradarias Onde o Sangue Regava A terra Será Que o Crente Se curvará Em templos Onde Os Dêmonos Dançarão Será Que o Poeta Vai Declamar Seus Poemas Na frente Das Estrelas Ofuscadas Pelo Calor Das Batalhas E Será Que o Cantor Cantará Suas Canções Na Quietude Perturbada Por tantos Horrores Será Que a Mãe Se Sentará Ao Lado Do Berço Do Filho Para Cus Sem Medo De Amanhã Os Amantes Se Encontrarão Para Trocar Trocaro 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 Golpes A Primavera Voltará Para Cobrir As Feridas Da Terra Com Flores E o Que será De Nossa Pátria Qual Dos Gigantes Dominará Aquelas Colinas E Prados Que Nos Deram Vida E Nos Transformarão Em Homens Mulheres O Oriente Continuará A Ser Contestado Por Lobos E Porcos Ou Caminhará Como Uma Tempestade Até O Covil Do Leão E Do Ninho Das Águias E O Amanhecer Se Levantará Novamente Sobre As Cúpulas Do Líbano Sempre Que Estou Sozinho Faço Perguntas A Minha Alma Mas A Alma É Como A Destino Não Fala Quem Entre Vocês Não Se Importa Com O Futuro Do Mundo E Seus Habitantes Uma Vez Que Os Gigantes Foram Preenchidos Com As Lágrimas De Vilvas E Órfãos Eu Sou Um Daqueles Que Acreditam Na Lei Da Evolução E Do Progresso Na Minha Opinião Essa Lei Atinge Tanto O Material Quanto O Imaterial Leva Do Bem A Talvez Não Só As Criaturas Físicas Mas Também As Religiões E Governos Há Apenas Contratempos E Declíneos Aparentes A A Lei Da Evolução Tem Infinitas Ramificações Mas Uma Única Raiz Suas Manifestações Às Vezes São Duras E Injustas E Sombrias Provocando A Rebelião De Mentes Limitadas E Corações Frágeis Mas Sua Essência É Sempre Justa E Luminosa Trata De Direitos Superiores Aos Do Indivíduo E Seus Objetivos São Superiores Aos Da Comunidade Sua Voz Uma Mistura De Horror E Maciez Contém O Gemido Dos Flagelados E A Angústia Daqueles Que Sofrem Ao Meu Redor Há Muitos Anões Que Olham De Longe Os Gigantes Lutam E Ouvem Seus Gritos De Júbilo E Raiva Enquanto Eles Coçam Como Sapos Dizendo O Mundo Voltou Às Suas Origens Que Gerações Construídas Pela Ciência E Pela Arte O Homem Demolido Por Egoísmo E Ambição Vivemos Novamente Como Trogloditas E Nós Só Somos Diferenciados Deles Por Nossas Máquinas E Os Estratagemagens Que Inventamos Para Destruir Aqueles Que Falam Dessa Forma São Aqueles Que Medem A Consciência Do Mundo Com A Vara De Suas Próprias Consciências E Analisam As Aspirações Da Humanidade Para A Necessidade De Sua Sobrevivência Individual Como Se O Sol Existisse Apenas Para Aquecê-los E O Mar Para Seus Banhos Das Entranhas Da Vida Além Da Matéria Das Profundezas Do Universo Onde Os Segredos São Mantidos Gigantes Surgirão Como Uma Tempestade E Subirão Como Nuvens E Colidirão Como Montanhas E Lutarão Para Resolver Um Problema Da Terra Que Só A Guerra Pode Resolver Os Homens Seus Conhecimentos Seu Amor E Ódio Seu Desespero E Sua Dor São Apenas Mecanismos Que Os Gigantes Empregam Com Vistas A Um Objetivo Maior Que Deve Ser Alcançado O Sangue Derramado Se Transformará Em Rios De Elixir E As Lágrimas Chorosas Brotarão Como Flores E As Almas Assassinadas Se Reunirão E Aparecerão Por Trás Do Horizonte Como Uma Nova Aurora E A Primavera Vai Voltar Mas Aquele Que Deseja Chegar A Primavera Sem Passar Pelo Inverno Nunca Terá Sucesso O Ser Nacional Uma Nação É Uma Comunidade De Indivíduos Que Diferem Em Seu Caráter Tendências E Opiniões Mas Que Estão Unidos Por Uma Rede Moral Mais Forte Do Que Suas Divergências Talvez Talvez A Unidade Religiosa Constitua Um Fio Dessa Rede No Entanto Divergências Religiosas Não Prejudicam A Unidade Nacional Até Que Ela Tenha Sido Anteriormente Enfraquecida Como Em Certos Países Orientais Talvez A Unidade Linguística Seja Fundamental Para A Realização Da Unidade Nacional Ainda Há Muitos Povos Que Falam A Mesma Língua Mas Eles Divergem Continuamente Em Sua Política Administração E Ideologia Talvez A Unidade Racial Também Seja Essencial Mas A História Cita Muitos Exemplos De Povos Que Descendo Da Mesma Semente Lutaram Uns Contra Os Outros A Ponto De Sua Destruição Mútua Interesses Materiais Podem Ser Um Elemento De Unidade Mas Enquanto Os Países Têm Interesses Materiais Apenas Servidos Para Gerar Concorrência E Conflitos Internos Qual É Então A Base Essencial Da Unidade Nacional Qual É O Solo Em Que A Árvore Da Nação Cresce Tenho Minhas Próprias Ideias A Esse Respeito Que Certos Pensadores Acham Estranho Porque Suas Origens E Consequências Não São Palpáveis Eis Eis Que Eu Penso Cada Povo Tem Uma Personalidade Característica Assim Como Cada Indivíduo Tem Por Sua Vez É Embora A Personalidade Nacional Tire Seus Componentes Dos Indivíduos Assim Como A Árvore Forma Sua Substância Com Água Terra Calor E Luz Essa Personalidade Geral É Diferente E Independente Das Personalidades Individuais E Tem Vida E Vontade Próprias É Assim Como Eu Acho Difícil Determinar A Época Em Que A Personalidade De Cada Indivíduo É Formada Então Eu Acho Difícil Determinar A Época Em Que A Personalidade Nacional É Formada Penso No Entanto Que A Personalidade Egípcia Por Exemplo Foi Formada Pelo Menos 500 Anos Antes Do Aparecimento Da Primeira Dinastia As Margens Do Nilo Essa Personalidade Produziu As Manifestações Artísticas Religiosas E Sociais Da História Egípcia E O Que Eu Digo Sobre O Egito Aplicasse A Síria Pérsia Grécia Roma Arábia E As Nações Modernas Eu Disse Que A Personalidade Nacional Tem Uma Vida Especial Sim E Também Tem Um Tempo De Vida Limitado Que Não Pode Ser Transcendido Exatamente Como No Caso De Todos Os Seres Vivos O Indivíduo Se Desenvolve Através Da Inovação Juventude Maturidade Velhice E Assim A Nação Também Se Desenvolve Passando Pela Madrugada Velada Pelo Sono Ao Meio Dia Iluminada Pelo Esplendor Do Sol Pela Tarde Marcada Pelo Tédio Com A Noite Envolta Pela Fadiga Por Um Sono Profundo A Entidade Grega Despertada No Século X Antes De Cristo E Caiu Com Força E Majestade No Século V E Tinha Sido Exausta Pela Chegada Da Era Cristã Ele Se Entregou Então Para Sempre Ao Sonho Da Eternidade A Entidade Árabe Tornou-se Autoconsciente No Século Terceiro Antes Do Islã Com O Profeta Murhamad Ele Se Levantou Como Um Gigante E Caminhou Como Uma Tempestade Quebrando Todos Os Obstáculos É Quando Chegou A Época Dos Abassidas Sentou-se Em Um Trono Apoiado Em Muitas Fundações Da Índia Andalusia E Veio Ao Anoitecer Quando A Personalidade Mongó Está Crescendo E se Espalhando De Leste Para Oeste Será Que o Sonho Da Entidade Árabe Será Um Sonho Leve E Despertará Novamente Para externalizar O que Permaneceu Escondido Como A Entidade Romana Fez Quando Voltou No Renascimento Italiano E Completou Em Veneza Florença E Milão O que Havia Sido Interrompido Pelos Povos Teutónicos No Início Da Idade Média E O Mais Impressionante Das Entidades Nacionais São Os Franceses Ele Viveu Dois Mil Anos E Ainda É Jovem E Radiante E Hoje Ele Possui Uma Mente Mais Penetrante E Uma Visão Mais Ampla E Uma Arte E Ciência Mais Ricas Do Que Em Qualquer Outra Era Passada Demonstrando Que Existem Entidades Naturais Que Têm Uma Vida Mais Longa Que As Outras A Entidade Egípcia Viveu 3.000 Anos A Entidade Grega Só Viveu Mil Anos As Causas Dessa Desigualdade Podem Ser As Mesmas Que Determinam A Duração Da Vida Individual O Que Acontece Com As Entidades Nacionais Depois De Desempenharem Seu Papel No Teatro Da Existência Eles Desaparecem Diante Da Na Minha Opinião Entidades Imateriais São Transformadas E Não Desaparecem É Como Seres Materiais Adquirem Novas Formas Mas Sua Essência Sobrevive Para Sempre A Alma Das Nações Dorme Enquanto As Flores Dormem Quando Suas Sementes Caem No Chão Seu Perfume Underscore Ascende Ao Mundo Da Eternidade Para Mim O Perfume Na Flor E Na Na Nação É Sua Verdade Absoluta Sua Verdadeira Essência E O Perfume De Tebas E Babel E Nínive E Atenas E Bagdá Está Hoje No Éter Que Envolve A Terra É Talvez Também Esteja Nas Profundezas De Nossas Almas Todos Nós Indivíduos E Nações Somos Herdeiros De Todas As Entidades Nacionais Que Já Existiam Na Superfície Da Terra Essa Herança Eteria No Entanto Não Adquire Formas Palpáveis Em Indivíduos Até Que A Nação A Qual Esses Indivíduos Pertencem Seja Aperfeiçoada E Adquira Uma Vida E Vontade Próprias A Tempestade Parte 1 Iusefel Fakri Tinha Trinta Anos Quando Deixou A Sociedade Indo Viver Em Um Eremitério Solitário Perto Do Valé de Kadissa No Norte Do Líbano Os Os Habitantes Dos Habitantes Vizinhas Discutiram As Razões De Sua Decisão Alguns Disseram Que Ele Pertencia A Uma Família Rica E Nobre E Que Sendo Traído Pela Mulher Que Amava Ele Procurou Consolo Na Solidão Outros Disseram Que Ele Era Um Poeta Que Farto Da Agitada Vida Da Cidade Abandonou A Procurando O Lugar Apropriado Para Meditar E Se Inspirar Muitos Outros Alegaram Que Ele Era Um Místico Que Estava Satisfeito Com O Mundo Espiritual Outros Disseram Que Ele Era Simplesmente Louco Nenhuma Dessas Opiniões Me Satisfez Pois Sei Que Os Segredos Das Almas Estão Além De Nossas Suposições E Deduções E Eu Queria Conhecer Aquele Homem E Falar Com Ele Duas Vezes Tentei Me Aproximar E Só Recebi Palavras Frias E Aragantes A Primeira Vez Que O Conheci E O Sef Estava Andando Pelos Cedros Do Líbano Me Aproximei E O Cumprimentei Mas Ele Mexeu A Cabeça E Foi Embora Sem Falar Comigo Na Segunda Vez Eu Encontrei Parado No Meio De Um Pequeno Vinhedo Ao Lado De Um Monastério E Novamente Eu Me Aproximei Dele O Cumprimentei E Disse Os Audiões Dizem Que Este Mosteiro Foi Construído Por Uma Congregação Síria Do Século 14 Você Sabe Alguma Coisa Sobre Sua História E Ele Me Respondeu Friamente Eu Não Sei Quem Construiu Aquele Mosteiro Nem Eu Tenho Interesse Em Conhecê-lo E Como Ele Virou As Costas Ele Acrescentou Porque Você Não Pergunta Aos Seus Avós Que São Mais Velhos Do Que Eu E Sabem Sobre Esses Vales E Sua História Mais Do Que Eu Então Ele Se Afastou Dois Anos Depois O Mistério Ainda Estava Intacto Mas A Curiosidade De Saber A Verdade Sobre A Vida Daquele Homem Estranho Tomou Conta Da Minha Mente E Dos Meus Sonhos Parte 2 Em Um Dia De Outono Vagando Pelas Colinas Adjacentes Ao Eremitério De Yusef El Fakri Fui Surpreendido Por Um Vento Forte Seguido De Chuva Severa A Tempestade Me Empurrou Para Frente E Para Trás E Balançou Como Um Navio Sem Leme Em Um Mar Agitado E Eu Disse A Mim Mesmo Esta É A Minha Oportunidade De Visitar Yusef A Tempestade Será Minha Justificativa Para Entrar Em Minha Roupa Molhada Uma Boa Razão Para Ficar Por Um Tempo Em Seu Eremitério E Dirige Meus Passos Em Direção A Morada De Yusef El Fari Eu Estava Em Uma Situação Angustiante Quando Finalmente Cheguei Ao Eremitério Quando Liguei O Homem Que Eu Estava Tão Ansioso Para Ver Saiu Para Me Cumprimentar Ele Carregava Em Suas Mãos Um Pássaro Ferido E Trêmulo Eu Eu Cumprimentei Dizendo Por Favor Desculpe Me Por Aparecer Neste Estado Mas A Tempestade Me Surpreendeu Longe Da Minha Casa Ele Olhou Para Min Severamente Dizendo Há Muitas Cavernas Ao Redor Desses Lugares Onde Você Poderia Ter Se Refugiado No Entanto Ao Se Afastar Ele Me Fez Entrar Eu Contemplou Como Ele Agradou O Passarinho Com Uma Ternura Como Eu Nunca Tinha Visto Na Minha Vida E Fiquei Surpreso Com Paixão E Rugosidade Coexistiu Naquele Homem O Silêncio Pesado Nos Cobriu Ele Estava Chateado Com A Minha Presença E Eu Queria Ficar Finalmente Yussef Disse A Tempestade Já Se Acalmou Por Outro Lado Ela Não Gosta De Comer Carne Passada Por Que Você Está Fugindo Disso Com Um Toque De Humor Eu Respondi A Tempestade Pode Não Gostar De Alimentos Muito Salgados Ou Muito Ácidos Mas Certamente Gosta De Refeições Frias E Macias E Certamente Se Sentiria Satisfeita Em Me Engolir Se Me Pegasse Novamente O Rosto Do Eremita Tornou-se Sério Como Ele Disse Se A Tempestade Te Engolir Lhe Dará Uma Grande Honra Que Você Não Merece Sim Senhor Eu Assinei Com Recebi Uma Honra Imerecida E O Se Virou O Rosto Tentando Esconder Seu Sorriso E Então Se Aproximou De Mim Com Um Banco De Madeira E Me Convidou Para Sentar E Secar Minhas Roupas No Fogão Grato Eu Me Sentei Ele Se Estabeleceu Na Minha Frente Em Um Banco De Pedra Esculpida E Umedecendo Os Dedos Em Uma Pomada Começou A Esfregar Com Ele A Cabecinha Do Pássaro E Sua Asa Quebrada Sem Levantar Os Olhos Ele Me Disse O Vendaval Jogou Este Pobre Pássaro Contra As Rochas Deixando O Ameio Morto Queria Que As Tempestades Quebrassem As 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 Dos Homens E Quebrassem Suas Cabeças Mas Os Homens Foram Amassados Com Medo E Covardia Assim Que Farejão A Tempestade Eles Se Escondem Com Medo Eu Respondi Querendo Encorajar A Conversa Sim O Pássaro E O Homem Tem Essências Diferentes O Homem Vive A Sombra Das Leis E Tradições Inventadas Por Ele E Pelos Pássaros De Acordo Com As Leis Universais Que Fazem Os Mundos Girarem Seus Olhos Brilharam E Seus Braços Se Abriram Como Se Tivesse Encontrado Em Mim Um Discípulo De Rápido Então Ele Disse Muito Bom Muito Bom Se Você Acredita No Que Diz Abandone Os Homens E Viva Como Pássaros A Lei Do Céu E Da Terra Claro Que Acredito No Que Digo Respondi Ele Então Levantou A Mão E Com Seu Tom Anterior Expressa Acreditar É Uma Coisa E Viver De Acordo Com As Crenças É Outra Muitos Falam Com A Voz Profunda Do Mar Enquanto Vivem Como Pântanos Muitos Erguem Suas Cabeças Acima Das Montanhas Enquanto Suas Almas Permanecem Na Escuridão De Suas Grutas Yussef Levantou Se E Arranjou Passarinho Em Um Pano Dobrado Perto Da Janela Ele Então Jogou Uma Pilha De Galhos Secos No Fogo Dizendo Tire As Botas E Seque Os Pés Pois A Umidade É Perigosa Para A Saúde Seque Bem Suas Roupas E Fique Confortável A Hospitalidade Já Prolongada De Yussef Manteve Viva A Minha Esperança De Conhecer A História De Seu Exílio Voluntário Aproximei-me Do Fogo E O Vapor Começou A Jorrar Das Minhas Roupas Molhadas En 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 E O O E O Céu Cinza Eu Ansiosamente Procurou Uma Maneira De Extrair Dele Uma Resposta Para Minha Inquietação Mas Finalmente Perguntei Você Vem a Este Site Há Muito Tempo Eu vim para este lugar, ele respondeu sem olhar para mim, quando a terra foi informada e vazia, e a escuridão floresceu sobre a profundidade do abismo, quando o Espírito de Deus foi refletido na superfície das águas. Fiquei assustado com essas palavras. Lutando para reunir meus pensamentos eu disse a mim mesmo, que homem estranho, e como é difícil o caminho que leva à sua realidade. Mas eu vou me aproximar com cautela, com astúcia e com paciência, até que sua relutância seja transformada em comunicação e ele entenda sua estranheza. Terceiro. A noite espalhou seu manto negro sobre esses vales. A chuva tornou-se torrencial e o vento oivava cada vez mais alto. Parecia que o dilúvio bíblico se repetia para extinguir-se para guiar a vida e lavar a terra de Deus da impureza humana. E a fúria dos elementos parecia acalmar o coração de Yussef e sua agressividade desapareceu. Ele se virou, acendeu duas velas e trouxe uma garrafa de vinho e uma bandeja com pão, queijo, azeitonas, mel e frutas secas. Ele sentou-se perto de mim e disse gentilmente, são todas minhas provisões. Faça-me o favor, meu irmão, de compartilhá-los comigo. Jantamos sem falar, acompanhados pelos sons do vento e da chuva. Depois de levantar a mesa, ele tirou uma cafeteira de bronze do fogão e derramou duas xícaras do líquido aromático, trazendo uma caixa de charutos requintados. Eu tinha um copo e um charuto, duvidando do que eu estava vendo. E ele, como se estivesse lendo meus pensamentos, sorriu dizendo, Você está espantado em encontrar vinho e charutos e café neste eremitério, talvez você sinta falta de encontrar comida. Eu não te censurá-lo. Muitos imaginam que nosso afastamento da sociedade significa o afastamento dos prazeres naturais e simples da existência. É isso mesmo. Imaginamos os eremitas se sustentando, mal, com ervas e água. Eu não deixei o mundo para encontrar Deus, disse ele, porque eu o encontrei na casa dos meus pais e em todos os lugares. Eu me afastei dos homens porque eu era uma roda que virava para a direita entre as rodas que virava para a esquerda. Deixei a civilização porque percebi que era uma árvore velha e comida, cujas flores eram ganância e engano, e cujos frutos são infelicidade e inquietação. Alguns reformadores tentaram transformá-lo, mas não conseguiram nada e acabaram perseguidos e derrotados. Ele se inclinou sobre o fogão e, sabendo do efeito que suas palavras me causaram, ele baixou a voz dizendo, Não, eu não busquei solidão para orar e me dedicar ao ascetismo, porque a oração, que é a canção da alma, chega aos ouvidos de Deus ainda misturados com o tumulto das multidões. E o ascetismo, que é a humilhação do corpo e a imolação de seus desejos, é algo que não combina com a minha religião. Deus criou corpos para serem templos das almas. Devemos cuidar desses templos para que eles sejam dignos da divindade que habita neles. Não, meu irmão, eu não procurei solidão para orar ou me punir, mas para fugir dos homens, suas leis, suas tradições e sua agitação. Procurei a solidão porque me cansei daqueles que confundem bondade com fraqueza, tolerância com covardia, e arrogância com orgulho. Eu procurei a solidão porque me cansei de lutar com os ricos que pensam que o sol, a lua e as estrelas se levantam de seus peitos e se colocam em seus bolsos. Procurei a solidão porque me cansei de políticos que jogam pó de ouro nos olhos do povo e falsas promessas em seus ouvidos. Cânsei de padres que aconselham os outros e não se aconselham, e exigem dos outros o que eles não exigem de si mesmos. Procurei as montanhas desabitadas porque nelas está o despertar da primavera, e os desejos do verão, as canções do outono e a força do inverno. Eu vim a este eremitério para descobrir os segredos do universo e abordar o trono de Deus. Eussef ficou em silêncio e respirou um suspiro, como se ele tivesse se aliviado de um fardo pesado. Em seus olhos brilhavam raios mágicos de uma luz extraordinária e, em seu rosto, reflexos de grandeza, vontade e determinação. Alguns minutos se passaram. Fiquei feliz por ter descoberto o segredo que ocupou minha mente por tanto tempo. Você está certo em tudo o que me disse, eu disse, e seu diagnóstico de males sociais está correto, mas o que não parece certo para mim é que, como um bom médico, você se separe dos doentes antes de curá-lo ou antes que ele morra. Este mundo desesperado requer sua atenção. E é justo e caridoso para você ir embora negando-lhe sua ajuda. Ele me confrontou pensativo e respondeu. Desde o início do mundo, os médicos têm tentado salvar os homens de seus males, alguns bisturis usados e outros medicamentos, mas todos morreram em desespero sem alcançar nada e a doença se espalhou incansavelmente. E esses doentes malvados matam seus médicos, depois de fechar os olhos, dizem, eles eram realmente grandes médicos. Não, meu caro amigo, ninguém vai mudar os homens. Os mais hábeis dos agricultores não obteriam nenhuma colheita no inverno. Mas o inverno da humanidade passará, eu disse então. Então a primavera virá, com suas flores e canções. E ele respondeu, com um sorriso. Você acha que Deus dividiu a eternidade em estações como as estações? Daqui a mil milhões de anos virá uma geração de homens que viverão pelo Espírito e pela verdade, e encontrarão sua felicidade à luz do dia e na quietude da noite. Virá, tudo isso sempre. São sonhos distantes. E este eremitério não é um lugar habitando sonhos. Respeito suas convicções e sua solidão, eu disse. Mas também sei que esta infeliz nação perdeu, com seu afastamento, um homem talentoso, capaz de despertá-la e guiá-la. Esta nação é como outras nações, disse ele, os homens são iguais e diferem apenas em coisas sem importância. O que é considerado progresso, no ocidente, é apenas mais uma sombra de ilusão e, hipocrisia, embora trate alguns bem, não deixa de ser hipocrisia. E a imposição permanece em posição mesmo quando vestida de seda e habita um palácio. E fraude e ganância não mudam sua natureza mesmo que aprendam a medir distâncias e pesar elementos. Nem crimes transformados em virtudes porquê minando em fábricas e aranha-céus. A escravidão eterna aos ensinamentos, costumes e superstições permanecerá a escravidão, mesmo que pinte seu rosto e disfarce sua voz. Não, meu irmão, o ocidente não é melhor que o oriente, nem o leste inferior ao ocidente, e a diferença entre eles não é maior do que entre o tigre e o leão. Há uma lei que encontrei por trás das aparências da sociedade, que distribui miséria, infelicidade, cegueira e ignorância, sem distinguir entre pessoas e pessoas, entre raça e raça. Então, é tudo vaidade. Eu exclamei. Civilização e tudo mais, nada é só vaidade. Sim, ele disse rapidamente, civilização e tudo nela, nada é além de vaidade. Invenções e descobertas são apenas para diversão e conforto do corpo. A conquista da distância e a vitória sobre os mares são apenas falsos frutos que não satisfazem a alma, nem alimentam o coração ou elevam o espírito, pois estão longe da natureza. E essas teorias e estruturas que os homens chamam de arte e ciência não são nada, mas correntes douradas e algemas, que arrastam fortemente a alegrar-se com suas reflexões brilhantes e seus sons de tilintar. Tudo isso não passa de uma gaiola cujos bares os homens começaram a forjar séculos atrás, sem saber que estavam construindo a prisão em que seriam presos. Sim, fútil são os atos dos homens e vão seus propósitos. E então ele acrescentou, entre todas as coisas na vida, há apenas uma, uma que o Espírito fervorosamente ava e deseja. Um único e deslumbrante que mereça todo o nosso amor e toda a nossa dedicação. O que? Eu perguntei, e eu esperei, ansiosamente, para saber o que era, maravilhoso e único. Yussef me contemplou por um momento, então fechou os olhos, cruzou os braços e com o rosto iluminado e sua voz serena e sincera, ele respondeu. O despertar espiritual. O despertar nas profundezas do coração de um poder irresistível e magnífico que desce, de repente, sobre a consciência do homem e abre seus olhos, e o faz ver a vida no meio de uma chuva brilhante, de uma música profunda, cercada por um círculo de luz dourada e, para o homem de pé, entre o céu e a terra como um pilar de beleza. É uma chama que, de repente, sobe devastadoramente para o espírito e queima e purifica o coração e o eleva para além da terra e o faz flutuar no espaço encantado. É uma força que se aloja no coração do homem e dos rebeldes contra todos os obstáculos. É a mão misteriosa que arrancou os olhos quando eu vivia no meio da sociedade, no seio da minha família, com meus amigos. Muitas vezes, falando comigo mesmo, eu me perguntava. O que é o universo? Por que sou diferente daqueles que olham para mim? O que são esses rostos? O que eles representam para mim? Por que eu vivo com eles? Sou um estrangeiro no meio deles ou são estrangeiros nesta terra formada pela vida que me confiou suas chaves, e depois de um breve silêncio, ele acrescentou. Foi isso que aconteceu comigo quatro anos atrás, quando deixei o mundo e procurei essa solidão para viver acordado e encontrar a paz. Ele então caminhou até a porta e, contemplando a escuridão, disse, como se estivesse falando com a tempestade. É o despertar espiritual. E quem sentir que não pode expressá-lo em palavras e quem não sente, nunca poderá conhecê-lo por palavras.